Olá, eu sou o Daniel Gomes, redator-chefe do Jornal São Paulo e trago a você os destaques desta edição. A Assunção de Maria. Em 2020, completam-se 70 anos que o Papa Pio XII proclamou solenemente o dogma da Assunção de Nossa Senhora, pelo qual a Igreja reafirma que a Imaculada Mãe de Deus, a Sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma a glória celestial. Diminis revelatum Dom Maestro, Imaculada Mãe de Iparam e Semper Virgem, Expleto Terrestris Vite Curcio, cuisse corpore et anima ade Celestem Glóriam Assuntam. Na página 15 da edição do Jornal O São Paulo desta semana, você encontra uma reportagem especial sobre a Assunção de Maria. O Papa Francisco faz apelo para que comunidade internacional se una para ajudar o Líbano. Os libaneses vivem as consequências das explosões que ocorreram em Beirute, no dia 4, que resultaram em mortes e na intensificação da crise local. O Papa Francisco afirmou que a catástrofe chama todos a colaborar para o bem comum deste amado país. Transformar o lar no lugar da experiência do amor e da misericórdia. Com o tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, A Semana Nacional da Família, realizada entre os dias 9 e 15, valoriza a vocação das famílias como igreja doméstica, sobretudo no contexto da atual pandemia. O São Paulo destaca como a quarentena pode ser uma oportunidade para as famílias superarem os conflitos e crescerem espiritualmente. Comissão Arquidiocesana atua para a tutela de menores e vulneráveis. Desde a criação em fevereiro, a Comissão Arquidiocesana para a aplicação do motopróprio Voxet Luxmund tem trabalhado na acolhida de denúncias de abusos sexuais cometidos por clérigos e aprofundado o estudo do Manual da Santa Sé sobre os procedimentos para esses casos. Faculdade de Direito Canônico inicia atividades do semestre acadêmico. Na sexta-feira, dia 7, por meio de videoconferência, foi realizada a aula inaugural com o professor Padre Denilson Geraldo, doutor em Direito Canônico, que falou sobre o tema A Eclesialidade e a Metodologia da Ciência Canônica. Houve também a participação do Cardeal Scherer e dos membros da nova direção. Coroinhas da Arquidiocese festejam seu padroeiro, São Tarcísio. A Pastoral Vocacional realizou, na manhã do sábado, dia 8, o Encontro Anual de Coroinhas e Acólitos na Catedral da Sé, com uma missa presidida pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. Na homilia, Dom Odilo ressaltou a importância do serviço ao altar e lembrou que muitas vocações sacerdotais e religiosas nasceram dessa experiência eclesial. Outros destaques desta edição do jornal O São Paulo. No editorial, por meio da família, Deus concede ao gênero humano participar de sua obra criadora. Encontro com o pastor, artigo do Cardeal Scherer. O enfrentamento da Covid-19 no Brasil foi adequado até agora? Espiritualidade, Dom José Benedito Cardoso. Mulher, grande é a tua fé em Cristo. Fé e cidadania, Francisco Borba. O olhar de São João Paulo II sobre as mazelas do Brasil. Comportamento, Dr. Valdir Reginato. Pais, não cansem de se interessar por seus filhos. São essas as manchetes desta edição do jornal O São Paulo. Jornal O São Paulo que você encontra para download em nosso site, osaopaulo.org.br, esta versão em PDF. Diariamente, você acessa notícias atualizadas também no nosso site sobre os fatos da igreja e da sociedade no Brasil, em São Paulo e em todo o mundo. E se você tem uma sugestão de pauta, pode enviar para o nosso e-mail osaopauloarrobool.com.br osaopauloarrobool.com.br Daniel Gomes, da redação do Jornal O São Paulo. E aí E aí E aí E aí E aí